O Ministério Público vai colocar a governadora do Rio Grande do Sul no banco dos réus. Os promotores pediram afastamento de Ieda Cruz do PSDB por improbidade administrativa. A oposição ainda pediu a criação de uma CPI e quer o impeachment da governadora. Os três deputados do PDT que ainda não tinham assinado o requerimento decidiram apoiar a instalação da CPI. Com as 20 assinaturas, será protocolado nesta quinta-feira o pedido de mais uma comissão parlamentar de inquérito contra a governadora Ieda Cruz. O Ministério Público pede o afastamento da governadora e de outros envolvidos no caso por improbidade administrativa e ainda o bloqueio dos bens dos denunciados. O MP ainda quer a quebra do sigilo da ação para que possam ser tornadas públicas as escutas telefônicas colhidas pela Polícia Federal na Operação Rodin que investigou a fraude no Detran Gaúcho. Estão no banco dos réus, além da governadora, o ex-marido dela, Carlos Crúcios, o deputado federal José Otávio Germano do Partido Progressista, os deputados estaduais Frederico Antunes, também do PP, e Luiz Fernando Záquia do PMDB, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, e mais três pessoas da cota pessoal da governadora que exerciam ou exercem funções no primeiro escalão do governo. De Porto Alegre, André Azeredo.